Olá pessoal, beleza? Tranquilo? E aí, vamos falar um pouquinho de carro hoje? Então, dessa vez a gente vai falar sobre esse bicho que tá aqui atrás, ó, esse Jeep Compass, modelo Trail Rock. É, eu sou até suspeito pra falar do Jeep Compass porque eu curto muito esse modelo, principalmente a versão com motor a diesel. Essa versão, na minha opinião, é uma versão excelente porque ela consegue conciliar consumo, baixo consumo, com ótimo desempenho pra um SUV. Dessa vez, além da gente, é, eu vou explicar o carro pra vocês, eu vou fazer também um pouco de, é, trilha com ele. Eu vou colocar ele na terra, afinal de contas, é a versão Trail Rock, né, pessoal? Então, a gente tem a obrigação aí de colocar um pouquinho o carro na terra pra ver como é que ele performa. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no carro, então? Então, pessoal, como eu comentei com vocês, tá aí o nosso Compass Trail Rock. Vocês estão vendo que ele tá bem sujo, afinal de contas, é, eu fiz trilha com ele hoje de manhã, já que é a versão Trail Rock, nada mais justo de a gente colocar ele na terra. Essa versão tem essas rodas Aro 17, belas rodas, por sinal, que vocês estão vendo aí. Aqui na traseira nós temos o emblema diesel, ali, ó, ao lado de 4x4, e o emblema do Trail Rock, logo em seguida aqui, ó. Bem bacana também. Temos aqui sensor de estacionamento, as luzes de neblina do carro. E aqui o belo conjunto ótico aqui da traseira, né, essa lanterna do Compass, que é todo em LED aqui embaixo. Bem legal, bem interessante, bem bonito. O Jeep aqui, ó, o emblema da Jeep escurecido. Essa versão, inclusive, galera, ela é capaz de abrir esse porta-malas automaticamente, tá? Automaticamente não, é elétrico, né, com abertura elétrica. Eu vou mostrar aí pra vocês, depois, como é que isso funciona. Aqui nós temos o emblema da Compass, e esse emblema, ele tem uma utilidade também. Ele marca até onde o carro consegue enfrentar a água. Então a água pode ficar até essa altura aí, isso aí é pra ser usado como um medidor, tá? Ou seja, ele aguenta a água até a altura do pneu, mais ou menos, a parte de cima do pneu. Sendo que é importante que, se porventura você estiver enfrentando uma aguaceira assim, você não deve passar de 8 km por hora, 8, 10 km por hora. Não pode correr, porque senão faz onda, e ele pode acabar aspirando água, tá? Interessante notar que o Compass, ele tem DRL aqui, só que é uma lâmpada. O LED que fica aqui, ele é usado só uma lanterna. Interessante isso, né? Normalmente o DRL fica aqui, e no Compass não. Ele fica aqui embaixo, e aqui fica só a lanterna mesmo, que é a única... Eu uso esse LED. Quando você ligou a lanterna, ele acende o LED, o farol ele acende esse canhão ótico aqui, que é convencional, tá? É uma lâmpada alógena, não é LED não. LED é realmente só aqui. Farol de neblina, esses dois ganchos aí embaixo, né? Pra dar um visual bacana pro Compass. Aqui embaixo, não sei se vocês perceberam, temos também o sensor. Esse carro é aquele que tem piloto adaptativo, ele consegue frear sozinho pra você em caso de emergência. Tudo graças a esse sensorzinho aqui, que fica monitorando o que tá acontecendo na frente do carro. Aqui, ó. Acho que eu acabei não mostrando pra vocês. Aqui nós temos o emblema da versão Trail Rock também, exclusivo. Esse círculo aqui. Bom, vamos abrir então aqui o capô do Compass. O carro tem chave presencial, tá, galera? Por isso que tem aquela... Já viram aí? O som da Beats, que eu vou mostrar depois com calma pra vocês. Vamos abrir o capô do carro aqui. Vou falar um pouquinho do motor. Pronto, galera. Agora vocês estão vendo aí a usina de força do Compass Trail Rock. É esse motor 2.0 16 válvulas da Jeep. É o mesmo motor que é usado aí no Compass, tá? É um motor que, assim, a denominação dele é Multijet 2, né? Ele é um motor, assim, realmente muito bacana. Ele é um motor cheio de tecnologia, com injeção direta, turbinado, claro, né? É um motor diesel muito interessante. Tanto é que ele consegue, né, ótimas médias de consumo e consegue conferir aí um desempenho espetacular pro carro. O projeto dele é da Alfa Romeo, tá, galera? E ele vem importado da Itália. Assim, galera, o carro pesa 1.750 kg. Então, com um motor desse, não é de se estranhar que o 0 a 100 dele fica ali na casa dos 10 segundos. Pro peso, né, um carro de 1.750 kg, acelerar de 0 a 100 em 10 segundos é um bom número. Com certeza é uma boa marca. Esse motor, ele funciona em conjunto com um câmbio da ZF de nove marchas, que é super bem escalonado, responde muito bem. Enfim, enquanto eu vou falando, eu vou mostrando alguns detalhes do carro aí pra vocês. Câmbio realmente muito bom de nove marchas. Você tem como trocar as marchas pelas aletinhas atrás do volante, né? E, de novo, essa aletinha no volante é mais pra você conseguir ter comando sobre o carro, principalmente na trilha, né? Descendo uma ladeira, pra você ter freio motor. Não é tanto pra você dirigir como se fosse um câmbio manual, né, esportivamente. Até dá, mas a proposta, o objetivo não é esse. Vamos lá pra dentro agora. Bom, já entrando aqui no Compass, então, pessoal, vocês estão vendo aí o banco do motorista, que tem ajuste elétrico, mas esse ajuste é apenas para o motorista, tá, pessoal? Ele não tem ajuste elétrico pro passageiro. O couro do banco é um couro de boa qualidade, é um couro sintético, mas de boa qualidade. Com esse padronagem furadinha aqui no meio, escrito Trailhawk, aqui nessa parte aqui do encosto. O banco tem essa costura também vermelha aqui, pra dar um ar de esportividade, fica bem bonito. Voltando aqui pra porta, nós temos tudo em soft touch. Carro realmente com acabamento primoroso, esse Compass. Tudo em soft touch, aqui alumínio, aqui o pino também, material imitando alumínio. Aqui na porta nós temos couro, com essas costuras aparentes aqui, vermelhas. Aqui um bom porta-treco. Aqui os comandos dos vidros elétricos, todos com função on-tock. Aqui o botão pra travar a janela, traseira, né, útil pra criança. Botão pra travar e destravar as portas. Recolhimento elétrico dos retrovisores. E aqui pra você ajustar o retrovisor. E aqui, caixa de som da Beats. O sistema realmente de som desse carro é muito bom. Ele tem uma, ele oferece uma... Vamos pegar aqui a chave até, que eu já mostro logo pra vocês lá atrás. Vamos lá. Aqui, ó. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês a função de abertura automática... Automática não, tô cismando de chamar assim. Abertura elétrica do porta-malas. Olha que bacana. Ele abre sozinho pela chave, apertando esse botãozinho aqui, ó. Ele vai e abre o porta-malas sozinho. Aí vocês estão vendo o porta-malas então dele. Vamos logo pro porta-malas, já que a gente já tá aqui. Com uma caixa de som selada aqui, embutida. Esse porta-malas tem 388 litros, tá, pessoal? Até a altura da tampa aqui, né? Você tem como tirar a tampa e colocar mais peso, é claro. Mas até a altura da tampa ele tem 388 litros. Uma tomadinha bacana aqui de 12 volts. Aqui embaixo, nós temos a roda dele, que não é temporária. É um pneu tamanho original. Mais uns espacinhos aí pra gente colocar ferramentas e pequenas coisas. Bem legal. Um bom porta-malas, tá, pessoal? Pra proposta do carro, tá excelente. Agora eu vou fechar aqui o porta-malas pra mostrar pra vocês. Posso fechar no controle ou no botão? Vou fechar no botão pra mostrar que também tem como fechar por aqui, ó. Tem um botãozinho aqui. Você aperta. Aí o porta-malas se fecha como num passe de mágica. Ó. Fechou. Show de bola. Bom, vamos entrar então aqui no nosso Compass. Vou começar aqui por trás. Não vamos começar ali pela frente, não. Aqui por trás eu consigo mostrar melhor o carro pra vocês. Aqui, o acabamento dele já é um plástico duro. Não é soft touch. Twitterzinho. Puxador de porta em alumínio. Pino também. Alumínio não. É um material que imita alumínio, né? Um plástico que imita alumínio. Aqui couro. Aqui temos um puxador da porta, mas também serve de porta-treco. E é removível, tá, galera? Isso é legal porque você pode se sujar. Você tem como tirar isso aqui pra limpar. Hidro elétrico, porta-treco. Aqui a caixa de som não tem emblema da Beats, mas eu imagino que é um, se não for Beats, é um alto-falante de qualidade aí. Capaz de, que não vai prejudicar em nada o desempenho do som do carro. Aqui, ó. Temos essa fitinha Treorrock junto com esse porta-revistas aqui do carro. Do outro lado a mesma coisa, tá, galera? No banco traseiro aqui nós temos, vocês estão vendo aí, a Isofix. Cinto de três pontas, obviamente, pra todo mundo. Aqui, que interessante, ó. Nós temos duas saídas de ar. Aqui. E aqui embaixo uma tomada convencional, padrão brasileiro, né? De 150 watts. Ó lá. Bacana. Tomada convencional. Pra você poder ligar aí um cooler, ligar um aspiradorzinho pro carro, enfim. Alguma coisa que você precise usar. Aqui temos esse puxador, esse famosa alça PQP pros dois passageiros aqui do banco de trás. Mostrando um pouco do espaço aqui no banco traseiro ainda, galera. Aqui, ó. O espaço pra cabeça aqui, ó. Tá sobrando aí também quase uns quatro dedos. O espaço é muito bom. Tá? Tô super confortável aqui. Mostrando de novo aqui, aproveitando que eu tô com a câmera setada assim agora. Ó o espaço aqui que sobra. Banco regulado pra minha posição. Tá bem pra trás. Sobrando quatro dedos. Então o espaço realmente no compass não é um problema, tá? Definitivamente não é um problema. Aqui no teto, ó. Vou aproveitar que eu tô aqui atrás que é mais fácil de mostrar. Nós temos aqui a iluminação. Tanto pro motorista quanto pro passageiro. Outro botãozinho pra você abrir o porta-malas aqui eletricamente. Retrovisor, obviamente aí vocês estão vendo, é fotocrômico, tá galera? O parasol é um parasol completo, que tem iluminação e tem esse porta-cartões aqui. Pro passageiro é a mesma coisa, né? Temos o porta-cartão e iluminação também. O teto dele nessa padronagem branca. Bem acabado. O carro conta com seis airbags, tá pessoal? Na verdade sete, porque ele tem airbag de joelho aqui também, ó. Que eu tô vendo aqui. Então temos aí airbag de joelho também. Vamos estartar o carro aqui, ó. Ele tem esse botão. A chave tá dentro do carro, basta apertar que ele funciona. Nós temos aqui também, pessoal, a possibilidade de ligar o carro à distância, tá? Na chave. Isso é muito útil caso o carro esteja no sol. Se você precisar colocar ele, refrigerar ele antes de você entrar, né? Pra não entrar e tá aquele calor insuportável. Aqui nós temos os comandos do farol. Vocês estão vendo aqui. O farol tem modo automático. O farol de neblina traseiro, dianteiro, tá? Aqui a gente pode regular a altura dele. O carro sem peso, ele é pra ficar aqui mesmo no zero ou no um. Se você colocar mais peso, você pode botar nas posições inferiores aqui. Pra ele sempre baixar o facho. E não ficar incomodando os outros. Aqui é a intensidade da iluminação, tá? Você mexendo aqui, você mexe na intensidade da iluminação. Passando aqui pro volante, nós temos os comandos do computador de bordo. Que eu já vou mostrar. Os comandos do telefone. Você pode usar o comando de voz pra comandar o... O seu... O sistema do carro. Aqui nós temos o piloto automático. Que funciona do modo convencional. Ou adaptativo. Você pode usar o controle adaptativo também. Aqui você regula a distância, né? E as outras funções aqui do computador de bordo. Um computador bem completo. Esse controle adaptativo é legal. Porque o carro vira quase praticamente um... Um carro semi-autônomo. Basta você... É... Ficar de olho no volante. Que o resto ele faz. Ele reduz a velocidade. Ele freia o carro pra você. É uma mordomia bem grande, assim. E segurança também, né? O volante dele aqui tem ajuste... De profundidade e altura. Como vocês estão vendo aqui, ó. Altura e profundidade. Vou botar ele aqui nessa posição. As palanquinhas aqui atrás do volante, ó. Pra você poder trocar as marchas. Como eu falei pra vocês. E aqui nós temos o belo painel do Compass. E aqui nós temos o computador de bordo do carro. Que fica nessa tela central aí. Funciona com uma série de informações. É a tela colorida. Bonita pra caramba. E aqui a tela que eu acho mais interessante. Que é a tela do trip. Que você usa pra saber quanto é que o carro tá fazendo. Aqui você pode deixar a tela de economia também. Que ele marca com consumo instantâneo. Enfim, a média ali. Que é essa tracinha azul aqui. É a média que ele tá fazendo. Aqui no caso, tem indicação ali também. Ele tá fazendo 12.5 km por litro. Num circuito misto, né? Cidade e estrada. Bom, aqui nós temos no console central aqui. A saída de ar-condicionado. O sistema de som dele. Que é muito bom, né? Esse multimídia aqui. Enfim, você tem, além das rádios. Você pode conectar o seu telefone. Aqui tá o meu telefone conectado. Então você pode botar pra tocar a sua música. Ele tem Android Auto e Apple CarPlay. Mas não tem como você usar o Android Auto e Apple CarPlay sem o cabo. Tem que ter o cabo. Tem uma bússola aqui também. O ar-condicionado. É sempre bom ter os comandos do ar-condicionado aqui. A mão também. Claro que você pode comandar aqui por baixo. Que eu já vou mostrar. Mas também é bom ter aqui na tela. Caso você necessite. Tela de 8.4 polegadas. Tamanho muito bom. De fácil visualização. Aqui embaixo agora nós temos os comandos do multimídia ainda. O volume pra ligar e desligar ele. Se apertando aqui ele desliga. Fica esse logo da Jeep bacana. Vou ligar de novo pra mostrar o logo da Jeep. Aqui é o Park Sense. Que é o sensor de estacionamento. Eu mantenho esse Park Sense desativado a maior parte do tempo. Senão ele domina essa tela daqui. Fica um carro aparecendo aqui. Principalmente em baixa velocidade. Não deixa mostrar outra coisa. E é um sensor que pega o carro inteiro. Ele pega tanto a parte da frente quanto as laterais. Enfim. A traseira obviamente. E ele fica super estressado. Se aproxima de alguma coisa ele começa a pitar. Então eu aproveito pra deixar ele desativado aqui. E sempre me preocupo em ativar quando eu vou entregar o carro na mão de um manobrista. Que isso é interessante. Hoje em dia os manobristas são acostumados a usar o carro. E o carro ter sensor. Enquanto o sensor não apitar. Ele continua fazendo a manobra. Então se você tem um carro hoje que não tem sensor. É muito provável que o manobrista vai bater com o seu carro. Porque eles estão com esse reflexo do carro ter sensor. Aqui nós temos o parque assist. Que é aquele sistema que faz o carro estacionar sozinho. Aqui o auxiliar de manutenção em faixa. Aqui estão os comandos do ar condicionado. Logo embaixo. Aqui pra mim o único botão que funciona é esse aqui. Os outros eu não uso. Eu aperto automático aqui e mando bala. Aqui galera. É um diferencial aí desse carro. Que é o comando da tração. Então a versão Trailhawk. Você tem todas essas opções aqui. Snow. Sand. Snow que é neve. Sand é areia. Mud que é lama. E rock que é pedra. Além disso. Dependendo do modo que você bota. Ele já automaticamente ativa. Essa trava aqui do diferencial. E ativa também a reduzida. Você pode ativar manualmente também. Se você precisar. E aqui é o auxiliar de descida. Que só pode ser usado também no off-road. E é super útil. Aumenta muito a segurança. Porque ele te dá um controle bacana do carro. Quando você está fazendo uma descida. Num ambiente escorregadio. Numa ladeira escorregadio. Ele te dá um comando total do carro. Ele equilibra o carro. Atua nos freios. Enfim. Eu testei isso hoje na trilha que a gente fez. Que vocês vão ver aí no vídeo. E funciona muito bem. A coisa realmente. Essa função aqui. Controla bem a descida do carro. Numa ladeira de off-road. Aqui nós temos uma saída em USB. Útil para carregar o telefone. Para usar o Apple CarPlay. E o Android Auto aqui na central multimídia. Entrada auxiliar. E aqui temos uma tomadinha 12V. Aqui. Estão vendo aí né. Tomadinha 12V. E aí. E aí. Obviamente. Que esse carro tem. Sensor crepuscular. Sistema automático. Para controlar o. 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 O limpador de para-brisa. Tudo isso esse carro tem. Tá galera. O carro é bem completo. Não falta nada nesse carro aqui. Tudo que você possa. Imaginar de tecnologia. Praticamente o carro tem. Ele tem até aquele sistema. Que eu sempre esqueço o nome. Que é o. O sensor que a te avisa. Se tiver algum objeto. Alguma pessoa aqui na lateral do carro. Para você não. Virar o volante aqui. Acabar fechando. O outro carro. Né. A moto. É. Aquele alerta de presença aqui na lateral. Acende aquele triângulo amarelo aqui. No retrovisor. Mesma coisa para o outro lado também. Tem esse alerta aí. De presença na lateral. Para evitar de você dar fechada em alguém. Ou jogar algum motociclista no chão. O volante galera. Voltando um pouquinho aqui para o volante. O volante tem uma ótima empunhadura desse carro. Tá. Ele tem. Uma espessura boa também. Tem uma boa pegada. É muito prazeroso dirigir esse carro. Antes que eu me esqueça. Aqui nós temos o bom câmbio ZF de nove marchas do Jeep. É. Para você poder comandar as marchas. Você tem aqui a opção. De puxar ele para cá. E você pode reduzir marcha apertando para frente. Ou então passar a marcha. Subir marcha apertando para trás. Você reduz apertando para frente. E passa as marchas puxando a alavanca. E claro. Você pode fazer a mesma função. Através das aletinhas aqui atrás do volante. Você pode usar a função que você preferir. Esse carro aqui. Ele tem freio de mão elétrico. Mas não tem função auto hold. Aqui tem o botão para você desativar o controle de tração. Se você sentir necessidade. Se você estiver no off hold. E quiser desligar. Você pode desativar ele por aqui. Esse botão aqui. Não tem nenhuma função. Interessante desse freio de mão elétrico galera. Aqui no caso do Jeep. Cada carro. Essa tecla. Claro. Além de fazer a função do freio de mão. Vamos dizer assim. Cada carro tem uma reação diferente. Se você puxa isso aqui. Com o carro em movimento. Esse aqui. Ele dá uma freada. Tipo de emergência. Ele para o carro. Quase que instantaneamente. Ele dá uma freada bem forte. Se você puxar com o carro em movimento. Aqui vocês estão vendo o apoio de braço. Para o motorista e passageiro. Que também tem um porta treco aqui. Com mais uma tomadinha USB. E só também. Não tem mais nada aqui dentro não. É a versão Trio Rock. Vocês devem ter percebido que ela tem. Esse acabamento todo em vermelho aqui. Essa moldinha vermelha em várias partes do carro. Inclusive ali na. Em volta das caixas de som. Da Beats. Aquela marca famosa de sistema de som. De caixa de som. Que realmente. Dá um toque especial. Para o som do carro. Fica bem gostoso de ouvir. Som com grave reforçado. Enfim. Um som de altíssima qualidade. Realmente. Esse som do Jeep Trio Rock. Qualquer Jeep que tiver. Esse sistema da Beats aqui. Vai ter um som de boa qualidade. Então vai amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do Compass e da trilha que eu fiz, né? Esse vídeo teve essa parte especial da trilha, eu realmente não resisti, o carro versão Trio Rock, eu tive que botar o carro na lama para testar, ele se comportou muito bem na lama, passou facilmente pelos obstáculos, claro, eu estava sozinho, né? Eu não enfrentei nenhum obstáculo de alta dificuldade, mas eu passei pelos atoleiros, enfim, em alguns casos foi necessário ativar o bloqueio diferencial e a reduzida 4x4. Claro, se você decidir fazer trilha mesmo, é importante você sempre ir acompanhado, não se deve fazer trilha sozinho. Eu fiz sozinho porque eu sabia que eu não tinha pretensão nenhuma de fazer uma trilha de alto grau de dificuldade. Para viajar também com a família, enfim, o carro com um ótimo acabamento interno, espaço interno de sobra, muito bem acabado. Suspensão dele super macia, o carro muito gostoso de guiar. A manutenção do carro a diesel é mais elevada, mas também ele é mais espaçada, né? Então, assim, meio que você vai gastar mais, talvez é com seguro, né? Com seguro de carro a diesel normalmente é mais caro. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem a minha opinião aí em relação ao Compass, eu posso dizer para vocês que está super aprovado. Um carro que eu, já é a segunda vez que eu testo, da primeira vez eu testei a versão Limited com o teto de vidro, que deixa o carro mais bonito, né? Aumenta a sensação de espaço aqui dentro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse vídeo teve trilha, sim. Teve mais movimento com o carro. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse carro, seja lá qual for, fiquem à vontade para postar que eu vou ter um enorme prazer em esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza, galera? Então tá bom, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho